Música Professor Kondenberg, na concepção do senhor, o que são fontes renováveis de energia? Uma das maneiras de definir fontes renováveis de energia. A primeira é por contraste. É lembrar que as fontes de energia que se usam em geral não são renováveis. Petróleo, carvão e gás natural. Elas dominam o cenário energético mundial e elas são fósseis, que foram formadas na antiguidade. Nós estamos usando elas rapidamente e elas vão acabar. Então, em contraste, as renováveis são as que vão durar. E quais são as que vão durar? São as energias que provêm do sol, basicamente. Quase todas as energias renováveis se originam no sol e elas estarão conosco enquanto o sol estiver brilhando. Há uma exceção, aliás, há duas exceções. Há a energia nuclear, que é uma energia que não vem do sol, vem do urânio, de outros minerais. Nós as conhecemos. E energia do interior da Terra, porque o interior da Terra é muito quente e a gente pode acessar parte desse calor. Mas essas três categorias de geotérmico, nuclear e solar têm essa característica. Elas não são como as fósseis. Isto é, elas vão durar para sempre, teoricamente. E por que no Brasil nós ainda temos essa ênfase tão grande na matriz energética baseada, por exemplo, em hidroelétricas? Isso é porque nós somos muito afortunados, devido à grande extensão territorial do Brasil e à tomografia do Brasil, nós podemos utilizar a água da chuva. A água da chuva é uma forma de energia solar. Porque o sol, ele vaporiza a água, ele transforma a água do mar, ele aquece a água do mar, se transforma em vapor, forma as nuvens. As nuvens são levadas pelo vento para os continentes, onde elas se precipitam e voltam para o mar. Ao voltar para o mar, a água que é precipitada pela chuva movimenta geradores que produzem energia elétrica. Mas ela tem origem solar, quer dizer, é o sol que aquece os oceanos e é o sol que provoca os ventos também. Os ventos se originam do fato de que diferentes partes da Terra ou dos oceanos recebem quantidades diferentes de calor. O que gera, então, regiões de alta pressão e de baixa pressão, o que dão origem aos ventos. Mas na opinião do senhor, a matriz energética, com ênfase nas hidrelétricas, é a melhor solução? Ainda é a melhor alternativa para o Brasil? Sem dúvida nenhuma. O único país que tem uma fração maior da eletricidade produzida a partir de usinas hidrelétricas é a Noruega. Mas no Brasil, cerca de 80% da eletricidade é produzida a partir de hidrelétricas. E elas são renováveis por excelência, quer dizer, uma vez construída a hidrelétrica, ela não precisa de combustível, o que faz virar os geradores é a água. Então, isso vai durar muito tempo. O quanto tempo é difícil dizer, naturalmente, é preciso de manutenção, mas teoricamente isso dura a determina. Agora, e com relação aos impactos do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico, como é que o senhor avalia? Do ponto de vista econômico, a energia hidrelétrica se mostrou altamente competitiva. É, no momento, a fonte mais barata de energia elétrica que nós podemos ter. Porque, uma vez construída, ela não gasta nada, ela usa água. O problema é construí-la. E aí, naturalmente, o investimento é feito e ele volta ao longo do tempo. Do ponto de vista econômico, ela é extremamente atraente. Do ponto de vista ambiental, ela pode dar origem a problemas. Porque a construção das hidrelétricas, frequentemente, envolve a construção de um reservatório. Porque não chove o ano todo, chove em determinados meses do ano. Então, é preciso formar um lago e guardar água para os meses em que não chove. Isso, às vezes, não tem problemas. Por exemplo, em Barra Bonita, aqui no estado de São Paulo, há uma represa que formou um lago que não existia lá. O lago de Barra Bonita é artificial. Mas ele acaba se transformando em uma fonte de progresso enorme da cidade, porque ela gerou turismo, gerou um bocado de outras atividades. De modo que os impactos ambientais foram até positivos. Há lugares em que os impactos ambientais seriam negativos. Veja as controvérsias que existem em torno de Belo Monte, que está sendo construído. Ela inunda uma região da floresta amazônica, que não é uma coisa recomendável, e afeta, às vezes, populações, e até populações indígenas, em alguns casos. Então, aí é preciso um balanço entre as vantagens que a energia hidroelétrica tem e os problemas que a energia hidroelétrica gera. Do balanço global até agora, eu acho que o Brasil foi muito bem. Mas está se tornando cada vez mais difícil, porque os melhores aproveitamentos só foram feitos. Mas agora estamos fazendo aproveitamentos em regiões distantes, que é sempre muito mais complicado. Muitos deles situados na Amazônia, o que complica mais ainda. E a Amazônia não é um lugar onde haja grandes desníveis geográficos. E para construir uma hidroelétrica boa, é preciso uma queda d'água significante. A melhor usina hidroelétrica que nós temos aqui no Brasil é de Cubatão. Porque a água da represa Billings, que fica a 700 metros de altura, cai, se arrabaixa e gera energia elétrica na base da serra. Mas cessando, então, as alternativas, que outras alternativas nós teríamos adequadas à realidade do país para suprir, então, essa demanda excedente que talvez as hidroelétricas não possam fornecer. As duas mais importantes, a meu ver, além da hidroelétrica, são a energia eólica, a energia dos ventos, que é uma energia solar também. Os ventos se originam do aquecimento que o Sol provoca, desigual em diferentes partes das superfícies da Terra. Acontece que os lugares onde há ventos, digamos, fortes e duradouros, depende muito de onde se está. Os principais lugares aqui no Brasil são do sul do país, lá na região de Torres, um pouco de Santa Catarina, e no norte do país, na região de Fortaleza, e dos estados do norte, Piauí, por ali. E isso está sendo feito agora, estão sendo desenvolvidas, estão sendo instaladas usinas que geram energia. A energia, ela é intermitente, quer dizer, ela só é gerada quando o vento sopra. Mas elas funcionam junto com as hidroelétricas, porque o sistema brasileiro é integrado. Quando o vento está muito, a gente utiliza a energia eólica, com isso se economiza água. Quando o vento está pouco, a gente usa a energia hidroelétrica que está armazenada. Além dos ventos, a grande fonte, e que ainda é subutilizada no Brasil, é a energia da biomassa. Principalmente bagaço, não só bagaço, mas principalmente bagaço chicano. Porque ela é queimada, bagaço chicano é queimado nas usinas, para produzir o calor que a usina precisa. Está ocorrendo, é uma usina de açúcar, o dientanol funciona dessa maneira, ela precisa de calor. E esse calor, então, pode ser usado para ferver água e produzir eletricidade. Ela é uma usina térmica, mas ela não usa petróleo ou carvão. Ela usa biomassa, que é renovável, é um produto agrícola e que cresce todos os anos. Quer dizer, o canavial cresce em um ano, a gente corta o canavial, mas no ano seguinte ele cresce de novo. Ela caracteriza a renovabilidade, quer dizer, algo que vai continuar para sempre. E é claro que sempre a palavra relativa, mas vai continuar durante muito tempo. Não é como petróleo que se esgota rapidamente. Veja o que está acontecendo com os poços de campos, os poços de petróleo de campos. Agora, nessa questão da biomassa, professor, tem também um fator, uma implicação do ponto de vista ambiental. Alguns especialistas já falam na questão da necessidade dos chamados desertos verdes para alimentar isso. Como é que o senhor avalia essa questão? Olha, é uma questão, digamos, quantitativa, de quanto você faz. Então, veja, o Brasil é o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo. Ele utiliza aproximadamente 7, 8 milhões de hectares plantando cana. Qualquer pessoa que viaja pelo interior de São Paulo tem o presente que está viajando no meio de um mar de cana. Pois é, mas no Brasil todo, a produção agrícola ocupa 60 milhões de hectares. Ou seja, cana-de-açúcar, apesar de importante, ela representa pouco mais de 10% do que se planta no Brasil. E soja, por exemplo, ocupa uma área muito maior. Mas a soja ocupa 20 milhões de hectares. Então, tem-se a impressão de que nós estamos cobrindo o Brasil com mar de cana. E tem-se a impressão também, às vezes, que a expansão da produção de cana-de-açúcar está acabando empurrando o gado para a Amazônia e, portanto, levando a destruição da floresta Amazônia. Não é verdade. Qualitativamente, poderia ser verdade. Quantitativamente, não é. E há estudos, inclusive, feitos na Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, e pelo Engrapa e outras organizações do Ministério da Agricultura, que mostram que o que está ocorrendo é que o gado, tem muito gado no Brasil, e que ocupa uma área muito grande. O gado está sendo criado de uma maneira um pouco mais confinada. Quer dizer, a densidade de gado na terra está aumentando. Até há dez anos atrás, cada cabeça de gado no Brasil ocupava aproximadamente um hectare. Era o gado mais espaçoso do mundo. Agora, não. Agora, o gado ocupa menos de um hectare. Uma cabeça de gado ocupa menos de um hectare, porque a ração do gado é suplementada com outras coisas, inclusive com bagaço de cana. Então, pastos estão sendo utilizados para a expansão da cana. Não está se criando o deserto verde, mas nós estamos utilizando pastos, muitas vezes degradados, nos quais a cana de açúcar cresce bem. E voltando naquela questão da energia eólica, professor, por que, apesar de uma costa desse tamanho, isso ainda não é mais explorado? Quais são os empecilhos, quais são os desafios a serem vencidos no Brasil para que a energia eólica, por exemplo, se torne mais importante dentro da matriz energética nacional? Olha, o problema das diferentes fontes de energia, hidráulica, eólica, biomassa, o carvão, com o qual a gente pode gerar a eletricidade também, tem muito a ver com o sistema de leilões que o governo criou. O governo criou um sistema pelo qual a produção de novas fontes de energia é decidida através de leilões. todo ano, ou até várias vezes por ano, o governo organiza um leilão no qual diferentes empreendedores, então, apresentam propostas para produzir energia nova. Então, isso ocorre e aparece, então, energia hidroelétrica, geólica, etc. Acontece o seguinte, que no sistema usado atualmente pelo governo, a partir de 2004, quem vence o leilão é quem representa o menor preço. Então, há uma ideia de que se procura a modicidade tarifária. É uma linguagem sofisticada, mas o que a gente procura é o produto de menor preço. É como ilicitações públicas, sabe, se uma das unidades da USP resolver comprar papel para usar, fax, ou para imprimir apostilas, etc., é feita uma concorrência e ganha quem tem o menor preço. Às vezes, o menor preço não é a melhor qualidade. Então, há críticas acerca desse método que o governo está usando de expandir a produção de energia elétrica na base da modicidade tarifária. A lógica da modicidade tarifária é que, se a energia for mais barata, vai beneficiar os setores mais carentes da população. Essa é a teoria, né? Na prática, ela coloca todas as fontes de energia competindo umas com as outras. e ocorre que a energia eólica, às vezes, não pode competir. Por quê? Porque não tem vento em qualquer lugar. Veja, para produzir energia elétrica a partir do carvão, é fácil, porque a gente pega carvão e leva para o lugar onde a gente quer produzir. Vento, não. Isso é uma característica do lugar. E aqui no Brasil, os lugares bons, bons significam ventos de alta, de grande velocidade, e que sejam duradouros. E esses ventos se encontram ou no sul do país ou no norte. Os extremos. E aí há um problema de linhas de transmissão, porque eles ficam longe dos grandes centros de consumo. Deixa eu dar um exemplo para você, mas é um exemplo extremo e é um acidente também. Vai acabar sendo resolvido, né? No Piauí foi construído um parque eólico. Ficou pronto. Rapidamente. Porque essas coisas se constroem rapidamente. Ele está ocioso. Apesar do vento soprar, evidentemente. Porque as linhas que levariam a eletricidade até os linhões da Eletrobras não ficou pronta em tempo. Não vai acabar ficando pronta. Mas durante esse período, evidentemente, a empresa que construiu esse parque eólico, está perdendo dinheiro. E no caso da energia solar, professor? A energia solar, todas essas energias são solares. Mas o que a gente chama de energia solar, é a energia fotovoltaica. É a energia que a gente capta a energia em células preparadas para esse fim. E elas convertem a do solar diretamente em eletricidade. A energia solar funciona magnificamente bem nos satélites artificiais. Se há uma coisa essencial no satélite artificial, são as células fotovoltaicas. Porque é impossível carregar combustível no satélite artificial. No seu carro, por exemplo, você pode colocar gasolina ou álcool. Mas a cada 100, 200 quilômetros, você acaba encontrando um posto de gasolina para reabastecir. O satélite artificial, uma vez lançado no espaço, vai ter muitas dificuldades em fazer isso. Mas ele capta a energia que ele precisa com aquelas antenas, aqueles painéis que ele abre quando está lá no espaço. O que é o seguinte, é que células fotovoltaicas, há 40 anos atrás, custavam 80 mil dólares por quilowatt. Um quilowatt de hidroeletricidade custa mil dólares. Quer dizer, há 40 anos atrás, as células fotovoltaicas produziam eletricidade 80 vezes mais cara do que a eletricidade. Nesses 40 anos, o custo foi caindo. E continua caindo. Mas ele ainda é 2 a 3 vezes mais caro que as outras formas de energia. Eólica, biomassa ou hidroelétrica. E esse é o problema, quer dizer, ela não é economicamente competitiva. E nos leilões, que não distinguem qualidade, ela não consegue competir. Eu acho que esses leilões são feitos de uma maneira incorreta, eles precisam ser sofisticados. Porque depende do tipo de energia que a gente quer. Por exemplo, a energia fotovoltaica é limpa. A energia produzida por carvão é suja. Então é razoável que a gente pague um pouco mais caro por uma energia que você já limpa. E no exterior, há muitos lugares em que a população concordou com isso. Mas aquele brasileiro é proibido, porque o leilão elimina qualquer escolha desse tipo. De modo que esse é o problema. Agora, ainda assim, a energia fotovoltaica está penetrando. Porque as pessoas descobriram que elas podem colocar um painel e resolver parte dos seus problemas. Por exemplo, em regiões isoladas, onde não tem linhas elétricas, né? Sobretudo lá no Amazonas, naquelas vilas lá, ou na África, em muitos lugares. É muito comum você encontrar um painel solar de 2, 3 metros quadrados e que capta suficiente energia solar para produzir a eletricidade necessária para operar um telefone. Uma pequena geladeira para guardar remédios ou produtos perecíveis. E, mais importante, provavelmente, do que tudo isso, televisão. É difícil encontrar uma aldeia indígena na Amazônia que não tenha televisão, com um painel solar. Então, para certas aplicações, ela já se tornou viável. Ela não é competitiva, mas não há competição. Se você está no meio da Amazônia, se você não tem as redes elétricas, aí o problema do custo não se coloca dessa forma. Mas o preço está caindo e isso vai, efetivamente, se tornar muito mais comum. O uso de energia fotovoltaica vai se tornar muito mais comum do que agora. O Brasil tem uma insolação muito forte. Eu vejo aqui, um metro quadrado aqui no Brasil, cai mais energia solar do que na Alemanha. Cai duas ou três vezes mais do que na Alemanha. E a Alemanha está instalando painéis solares. Ainda assim, o governo subsidia em parte. Mas aqui no Brasil, subsídios são necessários no começo. Mas à medida que se usa mais essa fonte de energia, ela vai ficando mais barata. A economia descala. Agora, a energia nuclear, professor, ainda é um tabu. Quando se fala disso no Brasil, gera comoção e parece que rapidamente se abafa o assunto. Qual a avaliação do senhor? Seria também uma alternativa, uma fonte eficiente de geração de energia? Olha, o que ocorreu com a história da energia nuclear é uma história que envolve aspectos técnicos e aspectos sociais. Como as pessoas percebem as coisas. Quer dizer, a energia nuclear nasceu com um pecado original. Como Adão e Eva. Quer dizer, nas bases das religiões de hoje existe a ideia do pecado original, do por aí afora. A energia nuclear surgiu para produzir armas nucleares. Realmente, elas tiveram uma importância geopolítica enorme. Tanto que tem hoje ainda. Agora, depois de 10 ou 20 anos da descoberta de energia nuclear como uma fonte de energia capaz de produzir explosões, como as explosões nucleares, os engenheiros aprenderam a fazer, usar a energia nuclear para produzir eletricidade. Países que não tinham outras opções, imediatamente abraçaram a energia solar em grande escala. Mas são apenas esses países que fizeram isso. Energia nuclear. Nuclear. São países como a França ou como o Japão, que não tem outra opção. Na França, 70% da energia gerada vem de centrais nucleares. Eles não têm hidroeletricidade. Toda a hidroeletricidade da França já foi pequena, porque não é um país muito grande, e já foi utilizada há mais de 30, 40 anos. Então, a expansão do sistema só pode ocorrer usando a energia nuclear, a mesma coisa do Japão. Mas aí vieram os acidentes nucleares. E engenheiros, naturalmente, têm uma visão muito, digamos, simplícia do problema. Todas as fontes de energia têm problemas, e a energia nuclear é uma delas. O carvão também tem problemas. Minas de carvão vivem desabando e matando pessoas por baixo. A energia nuclear, de vez em quando, tem acidentes também. Essa é a visão dos engenheiros, né? Mas seres humanos não veem o problema da mesma maneira. Não é mesmo? Porque você trabalhar como mineiro, e descer num poço a biometros de profundidade, e depois a mina desabalta, tem uma explosão lá dentro, e você morrer é uma coisa, né? Não é mesmo? Ou mesmo reduzir a expectativa de vida por todos os problemas pulmonares causados pelo carvão e tal. Exatamente. Agora, você morar num lugar completamente inocente, e subitamente vem uma nuvem radioativa no lugar onde você mora, afeta as pessoas de uma maneira completamente diferente. E houve esses acidentes, então. Três grandes acidentes nucleares. Tremile Island, nos Estados Unidos, que foi o primeiro, em 1978, Chernobyl, em 1986, e Fukushima. Agora, agora. Então, a confiabilidade desse sistema de produzir energia, ele está em julgamento, né? Por mais que os engenheiros tentem convencer as pessoas de que eles vão fazer direito, e vão fazer cada vez melhor, e afinal, acidentes tem também na aviação. Nem por isso as pessoas abandonaram a aviação. Mas aí que está... É que seres humanos não funcionam desse jeito, né? Não é mesmo? Quer dizer, um acidente de um avião mata 100 ou 200 pessoas, mas já não escolheram voar de avião, e a morte dessas pessoas acaba lá. A radioatividade tem efeitos que podem se propagar por seus descendentes. E a questão do lixo, professor? Do lixo gerado em uma usina nuclear também não é um empecilho? Também é um problema. Quer dizer, até agora não há nenhuma solução definitiva para onde depositar, para o problema de depositar esses resíduos nucleares. Sabe, a palavra lixo não é mais usada para esses produtos. São resíduos radioativos, que poderão eventualmente ser reaproveitados. Então, os engenheiros que operam essas unidades, eles gostariam de armazenar os resíduos num lugar onde eles poderiam, eventualmente, retirar. Tanto que no mundo todo, praticamente no mundo todo, o que está ocorrendo com os resíduos é que eles são armazenados em piscinas colocadas ao lado dos variatórios nucleares. Isso ocorreu em Fukushima, com as piscinas, se necessárias, porque elas resfriam esses elementos que são altamente radioativos. Um dos problemas com Fukushima é que, com o terremoto, a água de algumas das piscinas foi embora, o que provocou mais emissão de radioatividade. E as pessoas reagem de uma maneira que, às vezes, é muito... poderia até ser chamada de irracional diante de radioatividade. Mas o mundo não é cheio de irracionalidades. Essa não é a única irracionalidade. E caracterizar o comportamento de pessoas como irracionais é fazer pouco da sensibilidade humana. Na opinião do senhor, dentro da nossa realidade de consumo hoje, qual seria a matriz energética ideal para o país? Olha, a matriz que nós tivemos até agora, com 80% da eletricidade vindo de hidrelétricas, e ela era uma das melhores matrizes do mundo. No Brasil, ainda hoje, cerca de 50% da energia é renovável, porque tem hidrelétricidade, tem etanol, de carne de açúcar, ele tem várias coisas. O que é o seguinte, que o ciclo da hidrelétricidade está começando a chegar aos seus limites, por razões ambientais, porque elas se encontram na Amazônia, são distantes, e daqui a pouco vai afetar a economicidade dela. Então é preciso desenvolver outras fontes que ocupem o lugar de uma participação decrescente de hidrelétricidade. E tem vários competidores para isso. Tem energia nuclear, que são uma delas, tem eólicas, e a energia da biomassa, que são as mais importantes, até que as fotovoltaicas se tornam importantes. Enquanto isso, a gente pode usar gás e outras coisas. Mas eu acho que ainda, durante 20 ou 30 anos, o problema não vai se colocar no Brasil. O que há com o Brasil é que ele não tem necessidade de energia nuclear. Não se trata nem de fazer um julgamento definitivo se a energia nuclear é boa ou ruim. Não é um problema que nós temos que decidir. É melhor que os japoneses decidam, que sofram as consequências de uma decisão errada, ou que os franceses decidam. Nós podemos efetivamente esperar. O que cabe ao Brasil fazer em termos de energia nuclear é acompanhar o desenvolvimento da tecnologia, a BELV. Do ponto de vista ambiental, o que seria, professor, a matriz energética ideal? Ou a nossa hoje já é adequada? Ela não é ideal porque apenas 50% da energia é renovável. O que se considera ideal seria 100%. Seria um sistema solar. e há grupos que têm feito análises para verificar a viabilidade dessa solução. Há o estudo do Greenpeace, por exemplo, nesse sentido. O Greenpeace, a meu ver, exagera. Eles acham que, eventualmente, até o ano 2050, nós poderíamos ter, no mundo todo, uma matriz energética renovável. eu não creio que seja verdade, mas no mundo todo, hoje, energias renováveis representam aproximadamente 13% a 14%. No mundo todo. Não no Brasil, no Brasil, é mais do que isso. No mundo todo, aproximadamente 13% a 14%. Esse número poderia chegar de 30% a 40% em 2050. O que eu acho que é o limite do que nós podemos extrapolar com os conhecimentos que nós temos hoje. Até o ano 2050, provavelmente, as células fotovoltaicas se tornarão uma realidade. Elas provavelmente serão muito baratas e elas vão revolucionar completamente o sistema energético. Mas como que nós sabemos hoje, eu creio que até o ano 2050, nós poderíamos, no mundo todo, tem uma matriz com cerca de 30% a 40% de energias renováveis. E no Brasil, nos mantermos nos 50%. Bom, para encerrar, professor, o senhor citou antes a questão dos problemas de distribuição. Isso ainda é um gargalo. Mas de que forma a gente pode resolver essa questão ou essa limitação num país com dimensões continentais como o Brasil? Há alguma alternativa? Não. Se fala muito em armazenar energia. por exemplo, uma das ideias correntes hoje é substituir automóveis que utilizam gasolina ou etanol por automóveis que usam baterias. a gente armazenaria uma bateria armazena eletricidade como a bateria do seu celular, do seu barbeador. Ela armazena energia. acontece que nós não sabemos desarmazenar direito. Os automóveis elétricos até hoje não têm uma autonomia muito grande. Autonomia de 100, 150 quilômetros. Aí você precisa trocar as baterias ou parar para carregá-las. Quer dizer, é uma complicação que ainda não foi resolvida. é só com sistemas bons de armazenamento que você não necessitaria das linhas de transmissão. Num país continental como o Brasil, para a eletricidade você precisa de linhas de transmissão. Para petróleo, para derivados de petróleo não precisa de linhas de transmissão, precisa de gasodutos, oleodutos. Ou então armazenar. Em Paulínia tem grandes depósitos de brasileiros. Com eletricidade nós não aprendemos a fazer isso ainda. O maior problema é melhorar as linhas de transmissão. Na questão das hidrelétricas e contribuindo com essa questão da distribuição, será que proliferar numa rede de pequenas centrais, centrais hidrelétricas de pequeno porte, as chamadas PCHs, não seria uma alternativa mais sustentável, tanto do ponto de vista econômico como ambiental, às grandes hidrelétricas? Aí que está. quando você faz a conta não dá certo. Vou dar um exemplo para você. Itaipu tem 10 milhões de quilowatts, a usina de Itaipu. Porto Primavera tem um milhão. Tem várias usinas lá em Porto Primavera, mas pega uma usina de um milhão de quilowatts. Entendeu? E uma pequena central hidrelétrica tem 10 mil quilowatts. Seriam precisos 100 delas. então as pessoas quando elas fazem a conta em primeiro lugar não é um problema econômico fazer 100 centrais é um problema e os problemas ambientais de 100 centrais eventualmente poderão ser maiores do que os problemas de uma só. Então não é uma coisa simples. Agora tem muitos lugares onde pequenas centrais hidrelétricas resolvem o problema. Tem muita fazenda aqui no interior que tem a sua própria central a sua pequena central. Antigamente todas as centrais hidrelétricas eram PCHs. Rio Claro tem uma famosa usina que foi construída no século XIX e que funciona magnificamente bem. Na época ela era estava na vanguarda. Hoje ela é chamada uma PCH. professor muito obrigado pela entrevista e pelas informações.